E aí Eu vou matar aqui tudinho E aí Onde é meu nome? Onde é meu nome? Não posso esperar pra jogar comigo, não é? Oh mano, abra a boca pra me peidar, na moral Finalmente, agora estamos tendo um divertido! Ah, tem o BR! Tá na mandioca Aqui, mano Eita Abre o fogo Ha! Atacado inimigo Reloadando, guarda Tudo debaixo? Bem, isso foi fácil Até do Usando o med kit Atacando Double kill Silky smooth baby Diário Atacindo Acai Nossa, velho e quando a tá ligera aqui comigo já Reloading Filky smooth, baby E aí fora daqui né gente, salve, salve viu galera que tá chegando na live, obrigado aí pela presença Eu vou sair fora daqui velho, tô solo contra duas kills já Irmã né, irmã né isso que eu arrumei ali né E como é que tá o áudio aí cara Eu sei Tá ali velho Reloading, hold up Survival bonus They're attacking Reaper has been killed All down? Well, that was easy Restoring shield Need it full Like my bullets Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Nossa velho O cara tá aqui é tão sério E aí bebê, como é que tá Haroldo? Ajeita o teu bebê Quadra kill Restoring shield Need it full Ajeita o teu bebê seeds Y aí E aí Ó E aí E aí Reloadando. Silky smooth, baby. Eles ataquem. Um novo reibo chegou. Eu não vou morrer. Direct hit. Aera. Nossa, velho. Por pouco, gente. Por pouco. Tá atualizando, hein, Darudo? Na hora, meu bebê. Na hora. Aí, me chama. Tô solo. Tô solo. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Start delivering air drops. Reloading. Silky smooth, baby. Mano, essa arma aqui tá me salvando, velho. Ops. O miserável é um gênio. Pronto. Coelho louco, coelho louco, coelho louco. Ah, velho, não carreguei ela, mano. A arma aqui é mais um, marrom, marrom. Embora, embora, Matheusou. Gente, obrigado pela presença, viu, galera. Mano, eu não sei agora se eu... Eu acho que eu vou de M4... É, tá aqui, mano. Eu vou com essa, eu vou com essa. Agora sim, agora eu tô equipado. Agora o pai... Agora sim, agora o... Agora o pai vai, hein, mano. Véi, é... Solo versus... Versus du, viu. Uma nova atualização aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que que dá agora. Cara, eu preciso, eu preciso achar uma, uma Júpiter, mano. Uma arma Júpiter, velho, urgente. É um caboclo por aqui, velho. I'm being ambushed. Are you blind? Não. Ai, morri. Ai, véi. Impossible. Caraca, mano. Porra, mano. E aí, Dudu? Obrigado aí, meu pé, pela presença, viu, gente. Obrigado aí, todos, todas e todos. Cara, eu tô concentradaça aqui, velho. Mano, porque agora lascou, mano. Agora lascou, velho. Morri com 6 kills. Tem 19, né, vivos. Mano, bora lá, bora lá, velho. Se eu acho uma, uma Júpiter, mano, eu tava... Estaria tranquilo, velho. Sua arma pode, sua arma pode. Sua arma aqui não presta, velho. O que é que é dali? Parece que é uma Júpiter? Não, mas ela não é um branco. Pra cá. Receba. Sim. Vai ficar melhor um pouquinho. Reloadando. O que é o rush, sweetheart? Continue. Eu sou um pro. Porra, velho. Pô, mano, tô sozinho, velho. Os caras ainda tão me marcando. Aí a favela não vence, né, gente? Só empata, velho. Já faz tempo que tá 90. Sério, mano? Uai. É, eu tenho que pegar a posição aqui em algum lugar, mano. Em algum lugar que eu tô em desvantagem, velho. Tô sozinho, eu tô em desvantagem demais. O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? Ah! Eu não acredito, velho. Qual a Júpiter aqui, mano? Qual a Júpiter aqui, velho? Qual a Júpiter aqui, mano? O cara aqui. O cara aqui. Bora ser amigo ou inimigo? Quer ser amigo ou inimigo? Fala pra mim aí, se tiver... Se tiver aproximação de chat. Mano, não sei se o cara quer ser amigo ou meu inimigo, velho. Cara, meu mouse tá escorregando. Que ódio. E o jogo tá bom, velho. Opa, ó, ó. Ah, mano. Vem os dois de uma vez. Vem de um por um, vem x1, porra. Caralho. Cara, eles não tão nem com a proximidade de chat ligada, velho. Pra mim conversar com eles. Vou lhambar eles, gente. O cara te botou no bolso, botou nada? Que é isso, rapaz? Que é isso? Eu tô solo. Os caras tão duos. Tá vindo de dois... Tá vindo de dois marginal, meu irmão. Assim a favela não vence não, velho. Tô sozinho, ó. Tô sozinho, ó. Aqui, ó. Tá em duos, ó. Alinhatório aqui, ó. Duos, ó. Duos, ontem eu tava jogando squadra. Eu coloquei não... Não preencher, mano. Se for pra cair com qualquer aleatório, eu também não quero mais. Bora ver se tem algum brode. Vamos ver se tem algum coleguinha aqui, ó. Ó, tem um... Ah, o Nuo. O Nuo é o zero. Ó, o Nuo é o zero. É top, velho. Ele é filé aqui, ó. Vai ver se ele vem, mano. Vai ver se o Nuo vem, velho. Vou arrumar aqui o PC. Ô, Vitória. Tu vai jogar comigo? Ah, vou cancelar aqui. Não vou mandar nada pro Nu, não. Vou esperar a Vitória. Vou esperar a minha parceira de guerra aí, a Vitória. Vitória, eu aguardo então, minha amiga. Tem vaga, mano. Tem três vagas aqui. Eu tô jogando solo contra a Du, velho. Eu tô jogando solo contra a Du. E aí, Lucas Santos. Obrigado pela presença, viu, meu príncipe? Galera, eu tô jogando... Ó, eu tô jogando solo versus Duville. Lembrando, quem joga no celular... O cara só vai pra cinema. O cara que vai pra cinema já sabe. Será que é que o cara... Não, o cara que vai pra cinema já... Ó, o legal desse jogo aqui, galera, que tá aí na live. Que a gente escuta as fofocas de todo mundo aí, sem a galera saber que tá na proximidade. É, os caras que vai pra... Os caras que... Mas ficou vindo, cara, a conversa de geral aí, velho. É nóis, tio. Na hora, bebê. Ó, Lucas, se quiser jogar, tá meu... Gente, quem tem o jogo no celular também, viu, tá valendo, viu, gente. Quem tem o jogo no celular, ó. Chama, pô, chama. Pede aí, meu nick aí. Eu mando aí. Obrigado aí, viu, gente. Quem tá aí na live, já deixa o like aí pra ajudar nóis, viu. O jogo é brabo aí. Ó aí, ó. Ô, BR. Eu tô sozinho, viu. Eu tô sozinho, viu. Vocês vão me ajudar ou não vão, pô? Qual que é o nome da sua live, mano? Vai dar sub. No Facebook, meu mano. É no Facebook. Game Acre. Na Twitch? Não, no Face. No Face, meu fera. Game Acre, o nome da página, mano. Vocês vão cair aonde? Ó, vou cair, mas me mata não, pô. Tá bom. Vamos cair aonde? Fala aí, onde é que vocês vão cair, velho. Eu vou... Eu tô com a fantasma. Eu tô com a personagem fantasma, viu. Oh, ready to land? É. Eu can feel your adrenaline. Vamos ver onde é que... A gente fez uma amizade ali. Ó, mata não. Eu tô sozinho. Eu tô sozinho, pô. Olha a trairagem. Olha a trairagem. Olha a trairagem. É amigo? É amigo ou é inimigo, pô? Ó, vou matar se não falar. Eu vou matar se não falar. Cadê teu amigo? Ó, vou matar. Não falou nada, eu vou matar, velho. Não tem microfone, essa porra? Salve, Paulo. Como é que você tá, meu bebê? Ó, mano. Ó, eu não ia matar não, velho. Vocês viram, ó. O cara nem arma tinha, velho. Fiquei com dó. Fiquei com dó. Ó, mas... Se eu deixar vivo, vai vir me matar. Ó, ó. Tô falando, ó. Ó, não dá pra confiar nas pessoas, ó. Ó. Ó, não dá pra confiar nas pessoas, gente. Não dá, não dá. O cara vem logo com o jogador de Wazony. Deixa eu ver aqui. É BR? Se for BR, eu deixo vivo. Deixa teu amigo vir pra te salvar. Fala, tá com aproximação de chat? Vai falar não? Então morre. Morre, satanás. Mano, o cara que não falar vai tomar, velho. O cara que não falar vai tomar. Eu vou deixar vivo. Ó, matei outro BR aí, ó. Eu ia deixar vivo, gente. Vocês são testemunhas aí, ó. Ó, eu não quero matar ninguém. Eu tô entrando no jogo pra fazer amizade. Que bom, meu mano. Gosto de ver você jogar. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, viu, meu príncipe? Tamo junto, meu bebê. Essa arma aqui. Mano, eu vou ter... Cara, eu acho que eu vou ter que pegar a safe, hein, mano? Cara, cadê, velho? Cadê, 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 cadê esses caras, mano? Véi, tá caindo dois ali na frente. Mano, eu vou ter que andar, velho. Pior que eu vou ter que andar, porque essa safe aqui é ligeira, velho. Não tem veículo aqui, não, pelo que eu tô vendo. Galera, o áudio pra vocês ir tá bom, gente. Como é que tá o áudio da live? E esse chapéu, esse chapéu aqui é a moda, cara. Direct hit. Nossa. Filky smooth, baby. Restoring sheen. Já foi três, já foi três mané, já foi três mané, viu? Os caras tão tentando aqui me saboar, mas não vai dar certo não, meu irmão. A banda não aprende nunca, velho. Cara, tem alguém aqui. Alguém aqui pertinho de mim, hein, gente. Tô achando estranho, isso aqui tá muito bom. Tá muito bom pra ser verdade, hein. Mano, acho que eu não vou trocar essas armas, não, velho. Essas duas armas tão boas, tanto pra longe quanto pra... Não! Ah, tá boa ainda, tá boa, tá boa, tá boa, tá boa. A mira que foi colocada, né? Bora lá, gente, bora lá. Opa! É, quando eu procuro uma júpiter, não tem, né, velho. Opa! Nossa, velho. O cara fica parado, velho, ao invés de se mexer, mano. Aí vai tomar, velho. Vai tomar, mano. O cara tá pedindo pra tomar bala minha, né, velho. Vai jogando que eu vou configurar. Beleza, Aroldão. Ei, Diego, rocha. Ah, rocha. Obrigado pela presença, viu, Diegão. Tamo junto, bebê. Receba! Sim! Receba, gente. Obrigado pelo segmento, viu. Tamo batendo aí. Quase, quase, quase batendo. Quem é? Walter. Walter, obrigado, viu, Walter, pelo segmento, viu, meu príncipe? Tamo quase batendo aí, gente. Os 29 mil seguidores, viu. O que tá acontecendo aqui, velho? O que tá acontecendo aqui, velho? Nossa, velho. O cara tá de rifle, velho. Sai fora. Mexe com esses malucos aí de rifle, não, velho. Será que eu vou usar rifle aqui nesse ovo aqui? Eu não mexo, não, velho. Galera é braba. Aqui, aqui, beleza. Não! Não larga minha arma não, velho. O que é o rush, caro? Comece a entrega de airdropos. Peguei, peguei, peguei aqui o que eu queria. Peguei, peguei. Agora sim, agora tá certo. Mano, é agora, velho. Mano, é o seguinte, velho. Não tem muito o que fazer, não. Eu tô solo contra o Edu. O meu tá atualizando. Na hora, amiga, atualizei o meu. Demorou um pouquinho, viu. Agora tem modo Edu. O jogo tá... Pelo que eu tô vendo, tá um pouquinho mais... Já era leve, né, cara? Agora tá mais leve ainda, cara. Tá incrivelmente, bizarramente mais leve. Nossa. Mano, que arma boa do caralho é essa aqui. Alguém aqui. Ou não? Olha lá, gente. 5 kills. 5 kills é um modo solo, hein. Falta 22 vivos. Vamos ver se dá. Vamos ver se a gente vai. Solo contra o Edu vai aqui. Provavelmente eu já matei os brothers que eu queria fazer amizade, né? Não é possível. Mano, eu vou pegar a posição ali de cima, mano. Mano, eu vou pegar a posição ali de cima, mano. Ó, tem cara caindo ali, ó. Cara, eu vou pegar a posição daqui de cima, mano. Que, pra mim, vai ser mais estratégico, tá ligado? Tá lá, bora lá. Ó. Ó, tem um corno. Bora lá, gente. Deu bom, deu bom. Tá bom. Otário nenhum vai me vencer assim, não, rapá. Tá mais de coelho louco. Ô, arma bucha. Não tão bucha. Mas também não gosto também. Mano, tem uns caras que tem umas habilidades que não dá, velho. Pra ver os passos. Airdrop, entregou. Meu tá pra todos ouvir, viu, gente? Meu tá pra todos ouvir, viu? Vem comigo. Eu vou te levar pra um lugar legal. Ah, tá viu, cara? Ei, acabei de ver o meliante. Nossa. Nossa, o jogo deu uma alagada aqui, hein? Tá me vendo, tá me vendo, otário. Ah, velho. Ah, velho. Porra, mano. Ah, correr, mano. Caralho, eu tava... Ah, era vocês, né? Eu ia ter. Correr, mano. Poxa, se vocês tivessem me dito, caralho. Poxa, vida. Se vocês tivessem falado no chat de aproximação... Eu vou ver vocês jogando, viu, gente? Eu vou ver vocês jogando, eu vou ver vocês jogando. Galera, vamos ver os brother aqui jogando, gente. Não, eu fico feliz de ter sido apunhalado por um amigo, viu? Ô, Victor, eu te mandei convite, viu, meu príncipe já, tá? Eu vou ver vocês jogando, mano. Opa, obrigado pelo like, viu, Gustavo. Gustavo Bezeira, obrigado, viu, meu príncipe. Tamo junto, tá, papai? Obrigado pela presença aí na live, viu. Vamos vencer, vamos vencer. Ó, a gente na cal, tá em cima. Nossa, mano, ele conta mais três só. Vai dar bom, hein? Deixa eu ver aqui. Como é que faço pra ver meu amigo por aqui, velho? Se eu sair... Ah, eu tenho que sair da partida. Tem que sair, vou ter que sair. Tem que sair da partida. Ah, já mandei a solicitação pra eles, mano. Vou te mostrar, bambu, pera. Vou te mostrar, não. Opa, que comprar o quê, rapaz? Não compro nada. Mano, tem que digitar... Mano, tem que digitar aqui, velho, ó. É... Jogo da velha. 10, 6, 3, 4, 4, 12, mano. É esse númerozinho aí. Tem que digitar. Deixa eu digitar aqui no chat. Jogo da velha. 10... Opa. 10, 6, 3, 4, 4, 12. Isso mesmo? 10, 7, 3, 4, 4, 12. É isso mesmo, mano. Deixa eu fixar aqui. Fixei aí meu comentário aí, viu? A galera que quiser chamar aí, velho. Adicionar aí. Não vai ter frescura não, viu? Não joga. Joga, não joga, não joga, não joga, não joga. Pode mandar que papai aceita já aqui, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não vai demorar ainda Não, Vitória, eu tô só indo aqui, miga Quando o teu terminar aí Tu me chama que a gente vai pra squad, miga Não tem problema não, viu? Tu me avisa aqui na live, tá, miga? Joga squad, não tem rolo não Tá? Apertando aqui minhas orelhitas Mano, naquela hora ali, velho Eu não sei se vocês repararam, mas naquela hora ali O meu jogo, ele Ele meio que ele deu uma lagada, velho Realista, padrão, claro O que que é novo? O que que é o novo? Vou colocar novo, velho, ó Aqui, mano, taxa de quadro Ela cheia, qualidade gráfica, tá no extremo Ah, tem HD, cara Eu não sei qual é a diferença Eu não sei qual é a diferença Eu sei que eu ponho essa porra no extremo E eu ponho muito alta a taxa de quadro de FPS Daí ligo o porro desse pro resto Não sei o que que significa Número de danos soma ambos Qualidade do áudio eu coloco em perfeita Apesar do meu som Estão dizendo aí que não tá ficando legal Não sei porquê Que diacho Ó, aqui, ó Já mandou Já, ó, o Noar tá aqui já, ó Aceitar Beleza Deixa eu, deixa eu já, ó Já vou mandar aqui o convitezão aqui Pro Noar vim aqui, rapaz Ó, ó, ó Tela aí, tela aí, ó Ele tá ansioso Vem pra cá, meu bebê Não, esquenta não, Vitória Esquenta não, você é da casa, tá? Se não Ó esse fresco Por que esse fresco não veio? Noar, vem pra cá, bebê Vai, cadê Noar? Vem pra cá, bebê Ó, disse aqui que tu foi convidado, viu? Ó, coloca aqui, mano Lembra de colocar aqui, ó Coloca em Du, ó Coloca em Du Epa Colocar aqui, mano Aí, automático Aqui, meus herói, cara Cara, eu tenho que dar um jeito de obter esse daqui, mano Logo, 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 logo Se Deus quiser Fresco e emocionante A favorita de Maggie Ó, velho Cadê o Noar, mano? Que ele vem E aí, será que ele tá atualizando lá, mano? Ele tá atualizando, hein, gente? Tem um aqui Noar, se quando tu aparecer aí Tu fala aqui na live, Noar Fala aqui na live, meu mano Tá um aqui, velho Pra galera não ficar só aí de cara No menu aí do jogo, mano A galera quer ver play de qualidade O que é que tem na bunda do neném? Direct hit A arma aqui eu gosto Opa Vira o Leib Tá com... Tá com o headset, bebê? Opa, meu parceiro Salve, salve, Zino, príncipe Contributando para a minha pesquisa Fala lá, galera Galera que tá aí na live Daqui a pouco, viu, gente? Eu ponho um squad, viu? Quem quiser jogar junto aí, tá? O cara nem liga pra nós E aí, bando de chupigole Cara, essa aproximação de chat Ai, eu... O monte do Downhab gosta E aí, o monte do Downhab gosta Falar uma coisa pra vocês, viu? Vocês vão perder pra nós Quando eu placei um marker Just follow orders E... Stick to the plan Go here You're smart I want to land here Na hora, na hora, meu mano Quando eu placei um marker Just follow orders And go Tem cara aqui comigo. Tem cara aqui, caiu um corno aqui. Estou sendo ambushado, você está blindado? Reloadando. Já era. Tudo baixo? Bem, isso foi fácil. Bastante feito. Reloadando. Peguei. Peguei. Haha, valeu. Salvou a play. Valeu, mano. Tu é doido, amassou agora tu. Carai. Mano, tem umas armas aqui sim, mano. Mais ou menos. Tem uma Júpiter. Já peguei uma Júpiter aqui. Vira, velho. Cadê? Vai lá, gente. Free Fire? Não, Robson. Que Free Fire, carai. Free Fire não, meu bebê. Tem uma Júpiter aqui. Level 2. Reloadando. Peguei. Parabéns. Parabéns. O que é o rush, caralho? Tem outro, tem outro, tem outro ali, tem outro aí dentro. Cuidado. Sai em cima. Não, tá não, pera aí. Vai, tá onde? Tô vendo mais esse cara. O cara vazou. Vai ter um tempo essa porra aí. Cara, cadê o doido? Prazer nesse jogo sem morrer sem levar dano, very hard. Saudade de ouvir isso, Robson. Obrigado pela presença, vima fera. Você tá melhor, Robson? Como é que você tá, mano? Você tava ruim. O povo do Acre quer saber, conta aí pra nós. Você perdeu o peso, fiquei sabendo. Pegou uma diarreia aí do caralho. Tem um aqui, mano. Tem um aqui, mano, com a gente. Tem um aqui, mano, com a gente. Acaba aqui, ó. Caralho, cadê? Peraí, vou pular aí. Reloading. Fireing will commence. Direct hit. Reloading. Tem outro? Level 3. Tem outro aqui, hein. Restoring sheen. Tem um Stark aqui. Level 3. Receba. Sim. Vai, vou pegar. Vai pegar nessa coronha? Opa, opa. Receba nós. Tá ali ele, mano. Tá ali ele. Tá ali ele. Tô te vendo, otário. Mete a cara aí. Vem cá Vem cá, ó Te vi Lá outro, ó lá outro, ó lá outro Aera, otário Pô, cai com o alinhatório pro play, velho O cara tá matando tudo aqui Caralho, véi Pô, mano, tamo jogando muito certinho aqui, véi Pô, tirando o cara no ar, mano O cara tá no ar Quase Ah, véi, se reloading Silky smooth, baby Cadê esse cor? Ah, mano, não tô vendo esse cara mais Receba, sim Ah, correu, é covarde Bora, meu irmão Bora, meu irmão Eu sei que ele tá na aproximação de chat Que quando ele foi caindo, ele tava falando alguma besteira sobre matar nós de surpresa Eu matei ele Matou? Eu matei o que caiu, o que caiu... Ah, então tá fogo O que eu não sei se tu ouviu, ele tava falando baixinho que ia pegar nós pelas costas Otário. Desligou nem a aproximação do chat dele. Eu tô ouvindo tudo. Eu também. Bora, pô. Bora, tem alguém aqui. Tem um aqui, tem um otário aqui, ó. Ai. Quase, otário. Aqui, ó. Ó, covardia, viu? Covardia desse nojento, viu, comigo. Que pariu, véi. Meu parceiro, meu herói. Bora, mano. Ó, tem mais cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tá me curando, tá me curando, tomara que não. Tem cara aqui, véi, já. Ele soltou o drone, mano. Caralho, véi. Eu tô... Eu tô... Porra, eu tô espanando o drone aqui, véi. Ah, mano... A minha arma... Peguei aquela mira sem querer, véi. E essa daqui é boa, mas aquela outra ali não é não, véi. Mano, o maluco, o maluco... O maluco me amassou, véi. Ó aqui, ó. Eu ganhei um. Eu ganhei um. Eu ganhei um. Derrubei também, otário. Caraca, mano. O cara me violentou aqui, véi. Que pariu. Cara, era bom, mano. Cara, era bom, mano. Os dois era bom, véi. Cê é louco. Cara, era bom pra caralho, véi. Tem mais cara aqui. Não, eu tô sempre correndo. Bora lá, bora lá. Na próxima eu vou. Na hora, amiga. Na hora, vitória. Mano, na próxima a gente puxa um squad. Pode ser, meu brother. Vira o lame. Pra que que tu botou o diabo desse nome, rapaz? Tem um nome antigo, né? Eu gostei. É original, é original, é original. É original. Nunca joguei com o Beeruley. É o único. É o único. Mano, eu acho que eu vi um cara ali, ó. Eu acho, não tenho certeza não, viu? Pode ter sido os alucinógenos que eu bebi aqui. Sei. Ah, não é porque passam os insetos aqui também, ó. Caraca, velho. Falta nove, mano. Falta nove só. Nós dois mais nove. Não. Nós dois, conta mais sete. Sete. Tá, porra, velho. Agora nós pega a posição ou nós vai com gás? Vamos indo pro meio, mais ou menos. É que aqui, 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 porque aqui quem sai do gás, vem correndo do gás, tem uma desvantagem doida, né, mano? É isso. Mano, tô tentando ver algum corno, velho, mas... Ah, não, velho. Supply ship en route. Use a restoring shield. Use a medkit. Should take effect soon. Mano, tem jogador best aqui mais não, velho. Ó, tem escudo aqui, ó. Reloadando. What's the rush, sweetheart? Hand drop delivered. Bandaging. Ah, almost done. Restoring shield. Tô bêbado. Tá bêbado? Normal. Óbvio, se fora do normal é o dia que tu não tiver. Mano, dá pra gente subir aqui, ó, e pegar a posição. Relaxa, bebê. Nós estamos na vantagem do caralho. Ah, nem tamo. Pra mim, a gente ia ficar em cima do teto. Siza o que o volante. there's a grip here. Level 3. E aí 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 e receba obrigado pelo segmento viu gente vou jogar amanhã Vixe sério Haroldo a minha lá de novo o cara tá me sendo saco ele vai para o outro lado da casa eu vou por um arroi de ar nessa por aqui para pegar esse nojento aqui desprevenido Ué mano é é é X é X2 por é X2 agora então vai para o lado da casa não não tem outro aqui ó aí ó não tá aí embaixo não tá aí embaixo E aí E aí E aí E aí E aí e até o outro pega porra respeita Simplesmente. Boring. Não vale o meu tempo. Ah! Eu não acredito! Ah! Pronto, o Biruleibe está aqui, mano. Cara, deixa eu colocar aqui. Claro, a Vitória vai vim. Tomar aqui o Biruleibe. É Vitória, é SC Games, é a Vitória. Desculpa, ainda não estou gravando os dados. Ah, desculpa, posso pegar essa coisa? Não tem convite, não. Manda para mim, bebê. Manda para mim o convite, mano. Coloca lá o IDzinho, aí. Saca-lhe pau. Na hora, pode mandar, mano. Pode mandar, sem problema, não. É de arma do caralho, né, mano? Eu encontrei você! Manda você, desliguei o PC. Ah, miserável. Manda lá no grupo, mano. Manda lá no grupo lá que eu vejo, meu bebê. Porque eu me sinto assim. Eu posso pegar qualquer tipo de informação. Não, mas a verdade sempre vem. Não, mas manda o ID, manda a numeraçãozinha, assim eu acho que não acha não. Mandar pela numeraçãozinha. Agora vai ser loucura esse carnival, hein, mano. Quer descer lá? É lá mesmo. Então, vamo, 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 vamo. Vamo a rocha lá, então? Parece que isso é um bom mesmo. Nós... Nós ganhamos a última. Carabinco. Relaxa, então nós ficarmos juntos só. Pra não ir lá, que tu brilha. Faça que tu brilha, papai. Ei, misera! Eu peguei a ela. Ah, que arma merda, mano. Essa arma é ruim, rato louco. Tem uma shield aqui, level 2. Tem um UMP-99 SMG. Caiu alguém aqui? Não, mano. Estranhamente, não. Vitória tá sem fone hoje, miga? Não, tô te ouvindo. Ah, então tu tá aí caladinha esperando a gente falar mal de ti, né? Pra tu poder pegar nós no vacilo falando mal, né? Não. Vocês são tudo amigos aí, né? É, meu fera. Você também é nossa amiga agora, viu? Se tivesse conta, era bala. Mas tá junto, agora você é brode. Não é isso? Não, mas eu já fiz amizade aqui já, pô. Eu ia no solo contra o squad e os cara de boa, velho. Nossa, tudo que eu precisava de uma casinha. Ali, ali, o que que é que dali? É tudo mobile? Como é que é? Não, eu tô no PC, mano. A gente tá no PC. Mas tem uma galera, às vezes, que joga comigo que é do mobile também. Os caras são bons, viu? Agora é tudo PC. Não, é. Por enquanto é, por enquanto é. Tu tá mobile? É aí? Não, não. PC. Mano, tem uma cartilha, se eu quiser. Vé, que posto é essa, velho? Só morreu um até agora, mano. Ó, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui comigo, ó. Matei um. Tô talagado, ó. Tô porra é essa. Matei um. Depois de atualização, o bicho me mandou. Ó, até ali, ó. Até ali, miga. Rubei um. Rubei dois. Passou a kill, dô. Rubei um aqui. Ó, tá vendo, Rony? Não é só tu, não. Tem uma aqui, miga. Não, eu roubo kill mesmo. Eu já falei isso. Eu sou assumido. Mas ele roubou duas kill, miga. Não, não roubei não, não roubei não. Na outra lá, roubei mesmo. Caralho, aí foi bom, hein. Ah, essa daí eu roubei mesmo. Na cara de pau, eu tô nem aí. Deixa eu achar uma mirinha só. Não, mano, tô sem mira. É porque o meu mouse... Mano, meu mouse é foda, velho. Meu mouse tem uma prisão do caralho, velho. Foi caro, mas valeu a pena. Eu sou ruim. O mouse mirou sozinho aqui. O meu é da Red, mano. Mano, o meu é um do CSGO, velho, que eu comprei, mano. Um pra jogar CSGO mesmo. Precisão, DP e tudo. Precisa pra caralho, velho. E tem um cara aqui, mano. Tem um cara caindo. Tem um corno. Tem um corno ali. Cai aqui, bebê. Cai aqui. Tá com aproximação de chat. Cai aqui. Peguei, roubei essa kill aí, bonito. Ah, eu só vejo as nádegas. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Tô de Júpiter, hein. Se vier, vai tomar. Tô de Júpiter. Eu avisei que eu tô com a arma de Júpiter. O que foi que me roubou a kill? Foi eu. Sabia que... Roubaram a minha. Sabia que isso é coisa nada religiosa, viu? Você não é cristã. O que que tem na bunda do neném? Não é na sopa, não? Não, a versão é minha, viu? Tem mira aí. Mano, deixa eu ver aqui, bebê. Ah, velho, eu passei por um monte. Se eu soubesse, tinha marcado alguma, ó. Aqui onde eu tava, mano. Ali, ó. Na casa amarela ali. Uma casa amarela. Amarela. Tu quer a mira de qual, mano? Qual é a mira que tu quer, bebê? Eu tô com o Sniper aqui. Mano, eu tenho essa mira aqui, que é duas vezes aquela... Ela que aproxima duas vezes o zoom. Então tem um cara aqui comigo. É, dois X. Ah, é aonde? Eu tô vendo, não. É, aonde? É, tem dois aqui comigo. Oh, caralho. Matei, matei, matei. Tem um cara aí, ó. Tem outro comigo aqui. Meu Deus do céu. Eu mato no soco, eu mato no soco. É o pato aí, nigga. Eu falei que o pato faz isso aí. Ah, roubei o pato. Pega o pato. Pera aí, pera aí. Deixa que eu mato no muro. Deixa que eu mato no muro. Deixa que eu mato no muro. Pega. Tô com guerra aqui, ó. Tô nem aí. Eu não tô nada religioso hoje não, gente, viu? Galera que tá aí na live, obrigado. Galera, deixa o like, galera, que tá aí na live. Mano, todo mundo que chega na live, deixasse o like, velho. Eu tava batendo uns 400 likes, mano. Todo dia. Eu vou ver o alcance da live. Olha aqui, ó. Caindo, caindo aqui, ó. Caindo aqui, ó. Eu acho que você pode seguir aqui. Ah, velho, tem um squad lá, mano, caindo. Eu acho que tá com o colete rosa aí. É meu. Pega ali, pega ali, ó. Tá onde? Tá em cima? Tá aqui no meio do mato aqui. Mentira, certo? Tá no meio do mato? Pera aí. Eu entrei pro colete errado, então. Ixi, tá longe, pô. Esse colete. Caralho, tá muito longe, mano. Vou lá. Banalda da mira, bicho. Ah, não, dá pra ir não, dá pra ir não, mano. Mano, tem cara aqui, ó. A gente me atira não tá vendo nem da onde tá vindo, ó. É lá, do lado que ele canta ali. Achei. Tchau. Caralho, arrumando aqui uma cara puro aqui, ó. Rapaz, minha nossa, vitória. Tu tá ficando tão cara de pau de conhecer assim não, hein, miga? O quê? Tu tá roubando a skill de todo mundo, mulher de Deus. Tu tá com quanta skill? 20? Pô, chega aí, meu. Eu não ajudei, eu não ajudei, cara. Aonde, mano? Eu ia gravar na sua cara. Ia, rapaz. Cheio de cara aqui. Aonde que ele tá falando? Lá, lá. Não, você aponta lá do mapa, onde a gente tem que ir já, mesmo. Tô chegando, bebê, tô chegando. Vem pra cá. Cara, tá cheio de cara com esses hamsters, né? Bora, meu. Você vai morrer, hein, cara? Se botar a cara, vai morrer, hein. O reaper has been morrendo. O reaper vai morrer. Vem pra cá, bebê. Vem pra cá que eu tô mirando de longe aqui, né? Pô, tá, a cara vai morrer, hein, cara. Você tá me escutando, né? Tá, pô, tem cara ali de cima, gente, ó. Eu sei que você tá. Ele tá comp... Ah, tá ali, tá ali dentro, tá ali dentro, tá ali, ó. Lá embaixo. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. Não tem music. Não tem music. Reloading. O que é o roxo? Não tem music aí, não? Nossa, velho. Mano... Mano, o cara botou aqui pra... Pra me violentar, velho, aqui, viu? Pagou nenhuma coca. Airdrop delivered. Ah, vem cá, vem. Pega aqui o murro, ó. Pega, pega. Pega, é ADL, né? Ihhh, tô pegando um tiro que eu tô vendo dançar, velho. Uh, dá-me derrubou, tá. Nossa, mano. Tá um tiro os caras lá no morro. Dá pra salvar eu, tem... Tô atrás do cu, velho. O cara é aqui. Dentro da casa tá meado, dentro da casa. Eita, pô. Ah, mano, tem um monte. Caralho, velho. Caralho, velho. Mas você nem deixou que eu sumei, velho. Mataram ele, mataram ele. Eu matei o de fora, eu matei o aqui dentro. Tá tranquilo, laruto, tá tranquilo, bebê. Tem rolo não, mano, tem rolo não. Olha o cara aí na casinha. Onde é que tem? Onde é que tem? Eu tô de direito. Caralho. Nossa, mano. O cara que te viu, já viu. Pra trás, tio. Aqui já era. Porra, uixi. Eita, Djanga. Eita, Lissu. Obrigado pela presença aí na live, viu? Vou ver. Death, my favorite gift. Mandar o convite aí pro fera aí, viu? Cara, não sei por que que meu nível desceu, velho. Por que que meu nível desceu pra prata, hein? Porra, é essa? Peruleiro, confirma aí pra nós, meu bebê. Confirma aí as do pole. Tá vendo? Não sei por que que eu tô pratinho. Ai, de nível, hein? Vira o leib? Já? Bora. Tá? Tava vendo o logo de praça ali, as missões. Mano, eu... Eu não tô entendendo, é uma parada, mano. O meu nível era... Era ouro. E eu caí pra prata como? Tá vendo? Tá vendo? Como é que eu caí, velho, de novo pra prata, mano? Me explica isso. Minha polícia ou rã, que ideia, hein? Que ideia, hein? Que ideia, hein? Vai morrer, viu, pato? É agarrar, viu, pato? Tô ouvindo aí. Eu sou outro personagem. E essas... Eu acho que isso é tudo meu, né? Só porque eu não sou um policial, não significa que eu abandono a justiça. Amigos, um é bastante. Agora vai ser loucura, mano. Agora é doideira, hein? Agora é doideira porque agora simplesmente... Tá caindo aqui um. Tem um já embaixo, tem um já embaixo. Tem um em cima agora. Tem um calimbo. Tem um em cima. Vem aqui. Early Bird get the worm. Come on, they're attacking. Give me some assault rifle ammo. Come on. This place is dangerous. Careful not to get burned. Reloading. Reloadando. O voo vai começar brevemente. Estou matado. Preciso de reenforçamento? Ah, aqui estou? Tô covarde. Tem outro vindo. Abre o voo. Oh, sim! Fala a verdade. Tu gosta de morrer pra nós, né? Não é possível, mano. Não é possível que o cara caia pra morrer de novo aqui. Tem gente aqui comigo, Rony. Aqui atrás. Nas costas. Nas costas. Tô de olho, amiga. Tô de olho aqui, já. Fique tranquila. Fique tranquila. Pai chegou. Pai chegou pra resolver a situação aqui. Olha só o cara aqui, mano. Mentira. Caraca, cara. Tá longe, velho. Alguém tem rifle. Opa, opa, opa. Caralho. O cara tá lá, ó. Tá em cima aqui. Ah, velho. Mentira. Tá em cima aqui, mano. Tá aqui, ó. Dá um tiro, mano. Cadê, velho? Ah, os dois tá em cima da casa aqui, ó. Dá os dois abaixadinho, ó. Ponte da puta. Prontinho. Ah, mas mentira. Sai daqui, Kono. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, Nazareto. Mata não. Mata não. Kono, Kono. A mãe pimba, viu? Galera, segura aí, gente. Se você morrer aí, não volta não, hein. Vem, tem que cair aqui, mano, ó. Porque aí, ah... Ah, fodeu já. Miga, sai daí, miga. Um novo reaper chegou. Ei. Ah, mano, mentira. Posso alguém me ajudar? Sai daqui, seus coons, sai daqui. É... é isso o adeus? Ai... Ai... Tem incêndio que deu merda. Ai... Não me esquece muito. Obrigado ao desistido por contribuir à minha pesquisa. Caramba, velho. Você ainda vai, Birulebi? Saideira, hein, gente. Saideira, saideira. Ô, velho. Que azar do caramba. Vamos lá. Reloading, hold up A gay group of people A gay group of people A gay group of people Open Fire! Open Fire! Oh f*** Death, my favorite gift Danger is my middle name Shhh, faça-se útil, me faça um látex Ah, desculpa... posso... tomar essa coisa? Filha! Sai dentro do bueira aí pra falar, rapaz Não é culpa minha não, não é culpa minha não, mané É a Steam que tá bugada aqui pra mim, o headset É tu que vai carregar nós, né? Ok Reloading Silky smooth, baby Level 2 Nossa, o cara tá um tiro, mano Reloading Apenas 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 Desculpa Apenas Suscente Apenas 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 é o cara aqui mano e vai sim mas você pode ir aqui e aí é uma saco de uma aqui cima e aí mano pega ele aqui de cima é um tiro mano então tiro Cadê esse corno? Tem um aqui, onde eu marquei ali. Tem outro que não estava amarelo aqui. Peguei esse otário aqui. Aqui, está em cima, está em cima. Já era. Espera aí que eu estou. Ah mano, eu queria subir aí nessa porra. Tem um cara aqui. Peguei ele. Estou em cima. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Tem um cara aqui. Otário. Eita porra. Investe. Já não chama, caralho. Eu ainda avisei que eu ia abrir. Aqui é comigo! Estou subindo, amiga. Cadê tu, amiga? Ah, cadê tu, amiga? Gato, estou me salvando. Usando o kit de med. Restorando a shield. Restorando a shield. Um novo reaper chegou. Reloadando. Retiroando. Juntos! Reloadando. Regtando. Otros! Retiroando aqui! Tem que descer no morro aqui, ó Tem que descer no morro Chega, cuidado, tem um cara aí, ó Tá cheio de cara ali, mano E aí, vem cá, me ajuda um Airdrop, um novo reaper já chegou Estou voando tão rápido que eu posso, abençoe o fogo, eu amo essa sensação Restorando a shield, você precisa de uma força Tão chegando aí, mano Olha aí, gente, como é que morreu? Ali Ah tá, tem lá em cima Tem dois, três lá em cima, tem um dos que embaixo Agora eu me enrolei aqui Ai cara, agora eu tô enrolado Nossa, não, 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 pula Restoring shape Survival bonus Respawners disabled Open fire Reloading Reloading Silky smooth enemy squad down Nossa, velho Obre o leite, tá só tu morto, é? Vamos pra lá, não? Olha o outro, caiu aqui, congelado Ai, Deus, matou, já morreu Levanta aqui, mano Deixa eu parar de finalizar, já Cadê? Ai, não tô te vendo, amiga Tô vendo agora Peguei Ganhei, amiga Só tem quantos aí pra reviver Lá dentro, fora não, lá dentro não Aí fora não Reloading Reloading as fast as I can Wait a sec Restoring shields Sorry guys, hang in there Using med kit Fine, I sense danger Reloading Ai, mano, mentira, velho Porra Ah, chora, vai Revive, 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 eu esqueci Caralho 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 Acabou minhas balas, viu Só pra constar, viu Caralho Acabou minhas balas, mano Tá eu e o ciclo Ah, tá, tá tudo o Fabiano Pois é O foda que tá em 3 agora aqui, ô Caralho 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 Acabou minhas balas Ah, mano Quando acaba assim, é fora Nossa Ah, boa, 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 mano Boa, mano Arrochou ainda, cara Nesse finalzinho aí É louco, arrochou Não arrochou ainda, viu, mano É isso, velho Mano, deixa eu ver Ah, tá aqui, Dion Ele tá tudo Você quer jogar, Dion? Já aceitei, bebê Já tá mostrando aqui pra mim, ó Você vai jogar? Vai jogar? Vai jogar e eu vou a última Aquela primeira Era a última Eu tinha dito que era a última Mas se você for jogar Eu ainda vou a última Ô, miga, tu ainda vai? Vitória? Vou só mais uma Tá, então vamos A saideira Ou tu vai querer Tu vai querer vir, Arrogo? John Boy Agora é o momento, meu bebê Ô, miga Oi Bora x1, vamos Vamos x1, vamos Ixi, eu tô ruim demais Tem que deixar eu ganhar de ti Porque se tu me vencer Aí tu sabe, né Tu vai pegar mal pra mim aqui Diante da galera Tô brincando Miga, já que o Haroldo Não aceita Não tá aceitando meu convite Pra vir Esse fresco John Boy Eu vou fazer o seguinte Bora do então, né Vamos Nós dois contra Eu sei lá quem Natalino Valeu Natalino Pela presença Natalino Sempre aparecendo Natalino Natalino Tu não tá querendo me Entourar não Natalino É doido É macho Lá ele Sai fora É meu mal-estar Mano Meu mal-estar Direito Ô Vi, sabe o que eu ouvi O que eu ouvi hoje Numa live Hoje numa live O cara Com 400 pessoas Assistindo ele Dizer que vai começar A jogar esse jogo Cara, ó Do nada Paramba Que que tem na bunda Do neném Nossa, tá live 60 já Puta que pariu Para de jogar Eu vou Eu vou derrubar Esse live 60 aí Vamos cair aonde Olha Olha Esse palavreado Que não é gospel Não é gospel E aí Quer se juntar Para nós formar squad Para no final A gente sair no murro Perdão Perdão Cai na minha bega Nossa Pé nojento Vai pra lá Lá ele Cai aqui Cara Essa aproximação De chat A gente Tem que esperar Tudo Vé Desse chat Né Vi Tá falando É Minha nossa Senhora Ai, que foi essa Ai, não acredito Impossível Tremble E Deu ruim Deu ruim Isso aqui Viu Essa Plague Deu ruim Essa Esse canto Deu ruim Onde é que tu tá Amiga Que eu não tô te vendo Ó Tá porra Tu tá no meio De um ribaliço Do caramba Aí Tô cara Aqui Amiga Tem um muzzle Aqui Level 2 Ó Ó Rataru Reloading Hold up Double kill You need to train E ainda não tem um coisinho ainda pra me relar Foi Deixa eu lutar esse corno uma amiga tem uma shield aqui usando o med kit restoring shield precisamos reloading o que é o rush, caro? opa bônus de survival vamos embora amiga, vamos sair de perto dessa safe via fuleira vamos o que é o rush, caro? estou lascada aqui eita honey é um monte estamos no 2 estamos no 2 restaurando shield eles estão tentando mudar o laço do passarinheiro cadê minha arma? o que é que essa dor está dando murro ai? está ali embaixo amiga ae 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 caramba velho galera valeu viu ae 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 Obrigado.